Ministro, quais são as ações de segurança desse ano do MEC para garantir um exame tranquilo, não vazamento de provas? Olha, a segurança do Enem é muito rigorosa e tem sido muito eficiente. Desde 2002, quando estava no Ministério, não tivemos nenhum problema em relação às provas. As provas são impressas em uma gráfica altamente especializada e tem o mesmo rigor de que imprimir moeda, papel moeda. Todo o processo é eletrônico, não tem contato com nenhum profissional, é filmado e cada folha de prova tem um código de barras. E quando acaba de ser impresso, passa por um portão eletrônico, então nós sabemos exatamente quantos foram impressos, quantos saíram. Nenhuma folha pode ficar prejudicada ou solta na gráfica. Depois, isso é feito um ensalamento em sacolas, que tem um cadeado eletrônico. Portanto, para abrir, a gente sabe exatamente a hora que foi aberta, para controlar os 64 mil malotes que vão para 211 mil salas de aula espalhadas por todo o Brasil, em mais de 1.700 cidades. Esses malotes são guardados e protegidos por 60 batalhões do Exército e ficam rigorosamente isolados e fiscalizados 24 horas por dia. Eles saem com o apoio de 30 mil homens da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, para chegar em todos esses locais. Vão percorrer 360 mil quilômetros, é uma operação muito grande, o Brasil é muito grande, em todas as regiões do país nós temos municípios, para chegar com toda a segurança na sala de aula. Cada sala de aula tem um coordenador e tem uma equipe de aplicadores, são 915 mil pessoas que vão trabalhar no dia do Enem. Portanto, é uma operação muito grande, muito complexa, muito bem administrada e absolutamente segura. Nós temos detectores de metais para todos os participantes, para evitar aquela suposta brincadeira de fotografar a prova e jogar na rede social. É verdade que é depois que ela já foi aberta, os alunos já estão na sala de aula. Mesmo assim, a gente não permite, a gente identifica na hora quem fez a ação pela internet, ele é afastado e é punido. E qualquer tentativa de fraude, nós já temos quadrilhas especializadas, ontem mesmo a Polícia Federal prendeu uma. Nós estamos observando, estamos monitorando e se tentar vai ser pego. E em qualquer momento a gente anula a prova de quem fez. Mesmo depois de ter feito a prova, o edital prevê a anulação. Então, é uma operação muito bem feita. Nós tivemos problemas de segurança na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no ano passado. Mas sempre há formas de identificar e de punir os responsáveis. E o Código Penal prevê, inclusive, a pena de prisão, para fraudar concurso público. Em relação às chuvas no Rio Grande do Sul, o tipo de logística está sendo feita para garantir que esses alunos façam as provas? Nós temos hoje no sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul, 169 cidades que foram atingidas pelas chuvas. Nós estamos monitorando, com uma atenção especial, 23 cidades, que são cidades onde haverá Enem. No momento, só três escolas no Rio Grande do Sul ficaram inviabilizadas pelas chuvas. Os alunos já foram transferidos. Na realidade, no Brasil todo são dez escolas. Uma teve um incêndio, outra teve problema de estrutura. E as outras são eventos que foram programados ao lado. Vai ter um final de campeonato na Bahia, na cidade, do lado da escola. Não dá para a torcida ficar gritando, o sujeito fazendo prova. Então, nós somos obrigados a transferir. Então, esses alunos, todos estão sendo informados por SMS, por e-mail, por telefone, do novo local. E, ainda assim, a gente deixa uma condução no local antigo, se precisar poder levá-los. Agora, todo mundo tem que sair com antecedência, chegar com bastante antecedência. Prestar atenção que são quatro fuso horários no Brasil. É o horário de Brasília que vale. Meio dia abre a prova. Uma hora abre a escola. Uma hora fecha a escola. Quem chegou, depois, pode ser uma hora e um minuto. Não vai entrar. Todo ano a gente avisa e todo ano acontece. Então, saiam com antecedência. Vejam o percurso. Saiam com antecedência para que qualquer incidente vocês possam chegar a tempo e com tranquilidade. Tem que levar um documento com identidade, com fotografia. Levar o cartão de inscrição que vocês têm que baixar no INEP. É só imprimir e poder participar. E levar uma caneta com tinta preta transparente. É isso que é planejamento mínimo e prevenção. E vamos poder fazer uma prova bem tranquila e bem segura. Ministro, durante o programa, o senhor citou o deslocamento da frente fria que estava sobre o sul em direção ao sudeste. O MEC está monitorando essa questão? Existe o risco de mais escolas terem que ser trocadas também no sudeste? Nós temos que aguardar. A avaliação meteorológica que nós temos é isso. Que essa frente fria começa a migrar para o sudeste. Ela está em transição. Ela não deve chegar no sudeste com a mesma intensidade do sul, porque já teve muita precipitação. Mas pode ser que tenha em algum ponto. O Brasil é tão grande o território, é tão complexo o clima. Assim como nós temos problemas de abastecimento de água em escolas no nordeste. Nós estamos andando caminhão-pipe e na hora, se precisar, nós vamos ter que abastecer. Então, nós temos, de fato, uma mudança climática. É um tema que todo ano aparece. Mas estamos olhando dia a dia e cada uma dessas escolas, em cada uma das cidades, qualquer providência nós faremos a tempo. Ministro, cada vez mais indígenas, transexuais, transgêneros usam o Enem para acessar o ensino superior. Já pode-se dizer que o Enem está alcançando o objetivo que é democratizar o acesso ao ensino superior? É, exatamente. Você veja que nós temos cerca de 10 mil participantes com problemas de deficiência visual grave. Nós temos cerca de 3 mil com problemas surdos, que exigem atenção especial. Nós temos autistas, disléxicos, tudo isso é identificado e todas essas pessoas poderão fazer a prova com atendimento especial. Nós temos 350 gestantes que estão para parir com mais de 37 semanas de gestação neste final de semana do Enem. Nós estamos montando uma operação especial para atendê-los. No caso dos transexuais, eles têm a possibilidade de se inscrever com nome social. Eles têm que fazer isso com antecedência. Nesse Enem, nós temos em torno de 270 transexuais que se inscreveram nesta condição e serão tratados com todo respeito naquilo que é o seu direito de opção. Mas eles têm que fazer com antecedência a inscrição para não gerar nenhum tipo de constrangimento no momento da inscrição. Agora, indígenas, afrodescendentes, têm uma política inovadora que são as cotas das universidades federais. Metade das vagas das universidades federais serão para alunos da escola pública, que são dois terços dos alunos do Brasil. Eles vão ter as mesmas condições tendo uma porta de acesso favorecida, que eles se inscrevem como alunos da escola pública e, no SISU, ele pode entrar na Universidade Federal por esse caminho. Além disso, tem cotas para afrodescendentes indígenas e para a população de baixa renda dentro da escola pública. Então, é um conjunto de estímulos para que o Brasil estude mais, tenha mais opções, tenha esse caminho de oportunidades que o Enem abre. Em relação à quantidade de inscrições, na verdade, confirmação de inscrições, que dessa vez foi pela internet, né? Como que está esse número? É ele considerado satisfatório para o Ministério? Olha, está melhor do que foi o último Enem, que a gente mandava pelo correio. Nesse momento, nós já temos 6 milhões e 400 mil inscritos, que já confirmaram pela internet a sua participação. Então, é um avanço muito grande de 7 milhões e 700. Eu acho que nós vamos ter o Enem, talvez, com o menor número de ausências em relação aos exames do passado. Está indo muito bem o sistema de... Agora, tem que entrar e imprimir o cartão para colocar junto com o documento e ter o endereço na hora da prova. Ministro, existem estudos no MEC e no INEP para fazer o Enem mais de uma vez por ano, né? Ou até um exame virtual, né? Como é que está o andamento desses estudos? Já podemos ver alguma novidade para o ano que vem? Vai ter novidade para o ano que vem. Nós vamos construir já uma experiência piloto para verificar se a gente tem condições. Porque precisa muita banda larga e a escala do Enem é muito grande. Então, nós precisamos ter uma estrutura segura. Mas nós vamos fazer uma experiência inovadora. Segunda-feira, depois do Enem, a gente anuncia que vai ser um pré-teste para a gente verificar, construir esse caminho do Enem eletrônico, que é uma possibilidade a médio prazo. Não dá para fazer ainda o ano que vem, mas nós estamos dando passos importantes aí para construir esse caminho.